O presidente Lula desembarca amanhã de manhã no Brasil depois de participar da reunião de cúpula do G7. Ontem o presidente disse ter ficado hashtag chateado por não ter se encontrado com o Volodymyr Zelensky. Segundo ele, o líder ucraniano se atrasou e não apareceu para a reunião entre os dois. A gente tem o destaque chegando com o Tiago Muniz. O presidente Lula diz que ficou chateado de não ter se encontrado a sós com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a passagem pelo Japão para a reunião do G7. O chefe de Estado brasileiro deu a declaração em entrevista coletiva, na manhã de segunda-feira em Hiroshima, noite de domingo pelo horário de Brasília. Na versão do presidente, o encontro não aconteceu porque o mandatário ucraniano se atrasou para a agenda combinada. O fato é muito simples, ou seja, eu tinha uma entrevista bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos, e aí fiquemos recebendo a informação, que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Também falando a jornalista, Zelensky foi perguntado se estava decepcionado pelo fato de a reunião não ter acontecido. O europeu respondeu sorrindo e disse que quem deve ter se desapontado era mesmo Lula, mas sinalizou que teria havido, de fato, uma incompatibilidade de agendas. Na mesma declaração à imprensa, Lula reafirmou o desejo de paz entre Rússia e Ucrânia. Nem o Putin, nem o Zelensky estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. Na hora que for necessário encontrar com o Zelensky, depois de encontrar com o Putin, eu não tenho problema nenhum de viajar à Ucrânia e viajar à Rússia. Mas, por enquanto, pelo que eu ouvi do meu representante, não é possível nesse instante. Então, primeiro, nós temos que ver quando é que um dos dois vai querer discutir a paz. Voltou a cobrar uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Já a ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo porque são os membros do Conselho de Segurança que fazem guerra. Então, é preciso mudar, dar mais representatividade, mais legitimidade para que o Conselho possa ter a força que precisa ter para manter a paz no mundo. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia com a Rússia. Lula ainda pediu que o mundo rico cumpra os compromissos feitos nos acordos climáticos e garantiu a defesa da Amazônia. Preservar a Amazônia é dever e responsabilidade do povo brasileiro. É o que o Brasil pode oferecer ao mundo. É tranquilidade de que a nossa Amazônia não vai ser esquinta. Quem quiser cortar uma árvore para fazer móveis, fazer cadeira, fazer mesa, fazer cama, planta uma floresta e corta o tanto que ele quiser. Mas na floresta Amazônia, ela não é de ninguém. Ela é do povo e ela é do planeta, embora seja território soberano do nosso país.